Sai da caverna Deus está contigo, sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste, a vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar